E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês duas formas simples e rápidas para você verificar e descobrir as configurações aqui do dispositivo Roku Express. Por vários motivos você pode precisar saber qual é o número da versão, qual é o número do seu dispositivo, o número de controle dele para você acionar o fabricante, o nome do modelo, a conta que está associada, entre outras coisas. A primeira dessas formas é que você vai vir aqui pelo sistema mesmo. Então você vem aqui em qualquer local que você esteja, você clica aqui no controlinho, vai na opção casinha e vai descer entre essas opções até configurações. Clicou em configurações, várias opções tem disponíveis. São várias opções disponíveis que você tem. Então você tem que deixar marcado o sistema. Então você vem aqui nessa parte em sistema, clica para o lado e vai em detalhes. Aqui na parte de baixo tem o seu e-mail, você já verifica ele aqui, o meu estará borrado. Vai aqui em detalhes e você vai ter aí na parte superior as informações. Por exemplo, está a conta que está associada ao e-mail e aqui você vai ter modelo, número de série, versão, tempo de natividade, o suporte da Roku, o ID do dispositivo, o nome da rede que você está utilizando, o IP, MAC address, entre outras informações. Se você não quer vir por todo esse caminho que eu fui navegando e mostrando para vocês, você tem uma outra opção também que você consegue acessar utilizando somente códigos no controle. Então o que eu vou fazer? Vou sair dessa tela e nós vamos agora fazer o código. Lembrando que na descrição do vídeo e no comentário fixado você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e funcionalidades desse dispositivo que valem a pena conferir. Então agora o código será o seguinte, faça pausadamente e volte o vídeo para que você faça a contagem certa. Nós vamos clicar aqui 5 vezes nesse botão da casinha, depois 3 vezes esse botão de avançar, quando você está assistindo algo aqui, e 2 vezes voltando e ele já aparece na tela. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2. Pronto, aparece na tela o que você precisa. O número da versão, outra versão, o serial do dispositivo, o software, endereço MAC address, wireless MAC IP, o tempo de atividade, entre outras questões, entre outras informações. Todas elas aparecem aí na tela com essa parte desse código muito simples e muito rápido. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.